Música Do alto das árvores aos picos ensolarados, das profundezas do mar aos espaços gelados, do fundo das matas aos abismos medonhos, os animais mais fantásticos que só vemos em sonhos. Bom dia, galerinha! Eu acho que eu preciso acender a luz para olhar para vocês melhor. Deixa eu acender a luz só um pouquinho. Vem comigo? Música Hoje tem mais uma história, e uma história muito legal. Numa certa manhã, a Viviana acorda animada, dá bom dia, sem preguiça, acende a luz e pensa, quando os animais vão para a cama dormir, que tipo de pijama eles gostam de vestir? Ela pensou e disse, já sei, vou dar uma festa do pijama e vou premiar o pijama mais animal, o pijama mais sensacional. Começou, pegou lápis, pegou papéis coloridos, checou o endereço do mapa e lá começa a Viviana. E a primeira carta, ela manda para debaixo da árvore que dá sombra, nas planícies ensolaradas na África. Quem será que vai receber essa carta? Vem mais pertinho que eu mostro. O leão! E quando o leão recebe a carta, ele ficou extremamente lisonjado e feliz. Óbvio que ele aceitou o convite. E ele disse, Eu gosto de dormir, sim, mas eu gosto mesmo de rugir, como o rei da floresta. E o meu pijama, ai, o meu pijama é pijama real. Ele é coberto de coroas. E é claro que eu vencerei. A próxima cartinha, ela mandou para a África, perto das árvores altas, savana seca na África. Quem será que está recebendo essa carta? A girafa. A girafa, quando ela recebeu a carta, ficou muito feliz. E ela pensou, Que pijama eu vou vestir? Porque eu sei que eu sou famosa pelo meu pescoço comprido. Todo mundo me conhece. Então, ela lembrou das nuvens. Gosta das árvores. E ela disse, Claro, o meu pijama vai ser de nuvens. E ela toda feliz. E a Viviana continua mandando os convites. O próximo convidado, Ele mora na Antártica. Quem será? Quem vocês acham que é? O pinguim. O pinguim deve usar um pijama super quente. Porque, afinal de contas, é geral de onde ele mora, né? E ele pensou. Eles vão pensar que eu vou com pijama todo peludinho. Que nada. Como ele mora no gelo e lá na terra dele, é uma terra que ele sempre diz assim, Aqui se chama uma escorrega de gelo. O meu pijama, então, vai ser de esquiz entre nós. Que vai lembrar bastante o lugar onde eu moro. E confirmou presença também. Quando a Viviana vai mandar, a outra cartinha, que é lá pra Austrália, ela coloca na cartinha assim, Que o leão, que o pinguim e a girafa já confirmaram presença. Quem vocês acham que mora lá na sala e vai receber o convite? Ui, que medo. Ele mesmo. Todo cheio de dentes, o jacaré. E o jacaré, nossa, quando ele soube que o rei da floresta iria à festa, ele falou, boa festa sim. E ele respondeu. Ai, o meu pijama vai ser o mais legal, o mais sensacional. É cheio de escovas de dentes. E a Viviana segue os seus convites. O próximo convidado é no Oceano Índico. Quem será? O povo. Gente, como é que o povo com oito tentáculos embaixo d'água vai colocar um pijama? Sim, o pijama, o povo disse sim. Eu uso o pijama e vou ganhar, porque o meu pijama é o mais, é o mais legal de todos. E realmente, eu achei muito original. Sabe como é que é o pijama do Ludo Pinguim? É um pijama cheio de números. Porque vocês imaginem só. Embaixo d'água, oito tentáculos. E assim ele sai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a Viviana, toda faceira, toda animada, manda uma carta para o Brasil. Sim, lá no alto da floresta. Quem é o convidado, será? Ai, gente, o macaco. Todo feliz, quando ele soube. Gente, da Austrália, da África, é claro que foi essa festa. E o macaco disse, o meu pijama vai ser de bananas, porque eu como banana, sonho com banana e durmo pensando em banana. Então, é de banana. E o último convidado, ai, é bem fofo o convidado dela, que é da América do Norte. E é o urso. Urso eu também não achei muito criativo, não. O que pode ser o pijama dele? Façam suas apostas. Hum, ganhou quem disse? Meu. É, ó. Todos confirmados. E a Viviana feliz esperando o dia da festa. E chega o dia da festa, galera. Tinha bolo, tinha música, tinha comes e bebes. Que delícia aquela festa. E quando começaram a chegar os convidados, o que foi mais legal mesmo, foi a brincadeira entre eles. E a Viviana brincou, conversou e disse, bom, agora eu preciso organizar o concurso. Eu preciso que vocês fiquem em filas pra gente ver qual que é o pijama se dá, porque ela não queria. Todos eram sensacionais, todos mereciam ganhar. Afinal de contas, né, eles se preocuparam, se prepararam. E a Viviana começou. Quando ela começou a montar, todos os animais saíram da fila e fizeram um golinho no canto. E a Viviana disse, ah não, que bafafá é esse? O que que está acontecendo? Vocês vieram atrapalhar a minha festa do pijama? Eu não posso errar. E eles conversando, conversando, conversando. E quando ela disse, aqui galera, aqui comigo. Eles chegaram com o envelope contendo o resultado. O resultado do pijama mais legal? Sim. E quando a Viviana abre o envelope com o resultado, ela não acredita. E eles disseram. Quem ganhou o prêmio no concurso do pijama mais legal, mais sensacional, o pijama mais louco do mundo? E quando foi, foi você Viviana, pijama igual o teu, não existe. Você estava estupenda, sensacional. E essa história que eu contei para vocês, se chama Viviana, rainha do pijama. Essa história, crianças, é para vocês, com todo o meu carinho. Mas é também para todos os adultos que amam ficar de pijama o dia todo em casa. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Beijo! Gente, eu acho que agora eu vou dar mais uma dormidinha, tá? Boa noite! Boa noite!